Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, muito obrigado para você que acessa a internet para nos assistir, tem nos ajudado muito, agradeço de coração. E para você que queira ajudar mais ainda, já deixa seu like aí para a gente, quanto mais like o vídeo recebe, mais recomendado a plataforma nos indica para outros assistirem. Então, por gentileza, clica no like, não esquece não, tá bom? Você que está aí pela TV, assistindo pela TV, vai ali no cussur do seu controle remoto, ali você consegue deixar também seu like. Bom, hoje nós viemos aqui falar sobre a necessidade do que o público hoje mais utiliza. É uma experiência que eu estou passando, que eu já venho falando isso, já falei e hoje eu estou sentindo isso na pele. Vocês têm uma ideia? Eu estou na estrada aí já vai fazer quatro meses, já fiz aí interior de São Paulo, Paraná, Minas, Rio de Janeiro, Santa Catarina e agora eu estou no Rio Grande do Sul. E mês que vem, mais um pouco do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. E assim vai. Então, por essas experiências que eu estou passando, que eu estou indo nos hotéis, se você voltar aí há cinco anos atrás, para você que instala sistema coletivo, vai entender o que eu estou falando, ok? Agora, instaladores que trabalham apenas em residências, podem até ter esse conhecimento. mas, o que eu quero dizer, para quem trabalha com sistema coletivo, e para quem trabalha com público de uso em geral, vai entender o que eu estou falando. Hoje, vamos falar assim, cinco anos atrás, a necessidade de que um hotel precisava ter, era uma boa TV, um bom sistema KTV, de emissoras de canais ali, eles necessitavam disso, tá? Era prioridade, naquele hotel, era TV. A turma chegava ali e já perguntava, tem TV a cabo? As pessoas assistiam ali um telecine, HBO, SportV, tinha que ter esse atrativo, até canais abertos, havia essa necessidade. Mas, hoje, mudou a figura, mudou e mudou drasticamente, tá? Mudou e mudou drasticamente, vocês não sabem como mudou. Eu estou indo nos hotéis e eu até pergunto ali no hotel, a primeira coisa que a pessoa pergunta quando vai fazer um check-in para ficar no hotel, é da internet. Internet, agora, é prioritário em qualquer lugar. Todos os hotéis que eu fui, nenhum hotel não tinha internet. Nenhum hotel deixou de ter internet. Pelo contrário, internet boa, funcionando, e cidades remotas, cidades pequenas, no meio, lá do nada, eu entrando ali naquela cidade, caminhando, vai no hotel, eles não deixam de ter internet. Tem internet. O que não tem hoje, o que está ruim, é a TV. O sistema coletivo de TV nos hotéis está precário. E o pessoal lá, até pergunto pra eles, com relação a nível de reclamação, diz que hoje, caiu drasticamente a reclamação sobre TV a cabo, ou TV por assinatura, ou canais abertos no hotel. A reclamação é se a internet está estável, de boa qualidade, e ponto final. Porque o cara liga a TV, e fica navegando na internet, pelo celular, pelo notebook, ali, e ele liga a TV, e nem assiste o que está passando ali. Uma notícia importante, que ele olha lá e tal. Eu tenho notado nesse um ano pra cá, uns dois anos pra cá, tudo lotado. Você vai no mercado, está lotado o mercado, gente. Você não consegue, você tem que ter paciência pra ficar no caixa. Você vai nos aeroportos, é lotado, a gente está viajando, sabe? Você anda nos centros da cidade, onde eu estou indo, olha que eu estou viajando, hein? Você vê bombando. O comércio está bombando. E a turma está reclamando que está sem dinheiro. Cada um tem um bom celular, coisa boa, celular top, sabe? E aí eu estou vendo no aeroporto, as pessoas ficam navegando no celular, a TV está ligada lá nos Jogos Olímpicos, a pessoa só fica cinco minutos olhando no celular, de vez em quando, trinta segundos na TV. Eu paro em restaurante, você vê lá o restaurante. É incrível, gente. Às vezes não tem nem lugar pra sentar. O povão está comendo fono. No final de semana eu fui no cinema, não consegui andar no shopping, estava lotado. Peguei uma fila enorme pra fazer meu prato de comida. E o pessoal tudo sentado na mesa, mexendo no celular, a própria família comendo, e não estão conversando entre eles. As TVs ligadas lá, passando os Jogos Olímpicos, e ninguém olhando na TV. pra vocês verem como que está isso. O desinteresse público por assistir televisão é mundial, não é Brasil. Muita gente fala, ah, o Brasil tá... Não, isso é mundial. Eu estava lendo uma pesquisa sobre o interesse público por assistir televisão e internet, a internet está disparadamente ganhando. Os hotéis, as reclamações hoje, nos hotéis, é se a internet é boa ou não. Se tem TV ali, tem, mas não. Não tem importância. O pessoal quer a internet. Internet hoje é tudo. Mesmo porque se você vier a ter canais de streaming, as pessoas querem assistir o filme, você pode pausar, ir no banheiro, você pode assistir a hora que você quiser, tudo. Eu tenho um streaming em casa, nem do meu ainda é da Oi TV. do Oi Boa, eu assisto tudo por lá. Eu tenho um streaming, que a Oi foi o primeiro TV, por assinatura via satélite, a agregar os dois sistemas. Eu tenho até hoje. Em casa eu não consigo mais assistir TV. Eu adoro cinema, eu adoro andar, sabe? Eu adoro ir no shopping, eu adoro ir na praia. Mas, nesses lugares que eu tenho indo, gente, não vejo mais ninguém assistindo tanto a TV. e os lugares que eu estou indo, gente, por incrível que eu pareça, olha, Minas, Estado de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, agora no Rio Grande do Sul, está tudo igual, está bombando, o cinema está indo para a rua. e é difícil você chegar e falar, ah, não vi nada, não, está bombando. De um ano e meio, dois anos para cá, está assim. Mas, é isso que eu queria falar, a internet hoje, é prioridade, para o ser humano, e não mais TV. TV é um atrativo, que hoje, você comprava aquela TV enorme, 85 polegadas, que era gostoso de assistir um jogo. Onde que a pessoa assiste jogo hoje? Vê tudo pelo celular, numa telinha, mil vezes menor. É isso daí. Então, está dado ao recado? Agora fica aí com o Alessandro, da cidade de Carlos Gomes. Olha que história interessante. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal. Olha com quem eu estou aqui, com o Alessandro, ele é da cidade de Carlos Gomes, aqui no Rio Grande do Sul. Pensa, rapaz, gente fina, me recebeu muito bem. Ele trabalha já aqui com instalação Sath HD regional, inclusive, está aqui a marca que ele trabalha, para isso que eu vim aqui tirar a concorrência dele. Ele já recebeu a nossa camiseta, nosso banho, e agora vamos ver se ele passa a ser representante nosso aqui. Mas, Alessandro, você se apresenta aí, é um prazer te conhecer, garoto. Obrigado. 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 Você estava me contando uma história aí, como é que você veio para cá, que aí você começou a trabalhar aqui, fica à vontade. Você morava onde? Eu morava em Capizal, Santa Catarina. Trabalhava numa empresa de alimentos, né? E houve a ideia de vir para Carlos Gomes, para a gente prestar um serviço aqui. Mas, espera aí, você veio para a Carlos Gomes não foi à toa. Você falou que veio aqui por causa de uma pessoa. É, na verdade, a minha esposa é daqui. Ah, sua esposa é daqui? Você conhece ela lá ou aqui? Lá. Lá? Aí ela trouxe você para cá? A gente decidiu morar para cá. Aí você veio. Essa mulher te agarrou mesmo. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Teve filhos? Sim. Show. Tá, e aí? Você veio para cá? A gente começou a trabalhar aí na área de elétrica, fazendo atendimentos, e depois fomos agregando lavadoras, antenas. Tá, lavadoras, antenas. Exigerador. Olha, isso aqui é o que ele faz, gente. tá vendo? Ele conserta também máquinas de lavar, geladeira e outros atrativos. E começou com elétrica. Começamos com elétrica. E aí, como é que você entrou nesse de consertar a geladeira? Máquina. A gente atendendo o pessoal aí na parte da elétrica, geralmente a pessoa perguntava, né? Tu trabalha com lavadoras? Não, não trabalho. Mas posso olhar para ti. E houve um dia... E você tinha conhecimento? Só de elétrica. Lavadora não era. Só de elétrica? Foi naquele... Foi no peito mesmo. No peito. Daí, começamos a fazer uns diagnósticos ali. Sem ter conhecimento. Sem ter conhecimento. Só na coragem. Uma boa vontade, hein? Boa vontade. Um pouquinho de ferramenta a gente tinha, né? Certo. Daí, fomos lá, achamos uns defeitos lá. Daí dizia para a pessoa, ó, a gente não tem a peça aí, não temos o conhecimento para trocar essa peça. O defeito está aqui, mas não temos o conhecimento para trocar ela. Vocês achavam o defeito? Achavam o defeito. Sabia onde estava? Sabia onde estava. Certo. Daí chamar, indicava para a pessoa chamar um outro técnico, né? Um outro técnico vinha e substitui a peça que nós já tínhamos identificado o defeito. Então, resumindo, quem ganhava dinheiro? O outro técnico. O diagnóstico era seu e não ganhava. Chega de fazer o diagnóstico para os outros e vamos agregar valor, né? E a gente foi se especializando, tipo, tem... Hoje temos um atendimento muito bom aí, temos lava e seca toda a área de... Toda a área. Geral, né? E aí apareceu antenas. Aprendeu ali consertar a máquina de lavar, geladeira e aí começou o pessoal pedir para estalar antenas. Foi isso? Sim. Daí eu lembro que foi no ano de 2015 e a gente começou nas primeiras lá até o Marco foi um professor no YouTube, né? Você foi assistir eu ainda. Buscou muitos vídeos no YouTube aí sobre configurações e ajustes e apontamentos. Eu agradeço por assistir meus vídeos. Puxa vida. E hoje é um prazer estar recebendo ele aqui, né? Nunca imaginei. Foi engraçado, gente, que eu mandei a mensagem para ele, liguei, ele não atendeu, não. Aí eu vim aqui na porta da casa dele, procurei saber, porque eu ando na cidade, eu procuro saber, eu sou insistente. Aí a hora que ele viu, abriu a porta aqui, ele falou, não acredito. Geralmente, quando vem de alguma região de loja, a gente imagina que é um golpe, né? É algo estranho, né? Aí é verídico mesmo, pode acreditar no homem quando ele... Que bom. Entrar em contato, né? Tá, mas e aí? Você tava... Vamos chegar na antena. Como é que você começou a instalar? Daí, tipo, a gente começou ali aprendendo, né? Apanhando muito ali. E começamos na Banda C, naquele período ainda lá, tinha muita antena Banda C, né? E a gente foi se aperfeiçoando. Eu lembro que a primeira que eu peguei para me ajustar, eu trabalhei uma semana para me regular ela. Levei uma TV de 32 polegadas. 32 polegadas? E uma semana trabalhando. Naquela antena, na Banda C? Na Banda C. Porque a gente não tinha uma noção de nada, não tinha ferramenta, o site link, não tinha nada, era só... A televisãozinha ali. A televisão e nada mais, e não tinha conhecimento também, né? Sim. Depois a gente foi se aperfeiçoando. Hoje, graças a Deus, a gente não tem dificuldade de fazer, né, esse trabalho. Que bom! E aí você foi a Banda C, foi entrando na Banda KU, pegou a assinatura. Alguma coisa assim, tipo, o pessoal fazia mudança e coisa, a gente mudava a internet, mudava a antena. Gatinho, instalou também, tudo isso aí. O que apareceu, você ganhou dinheiro. O que aparecia, a gente faz, né? Que bom, cara, eu fico feliz aí de saber que você assistiu o canal Marco Antenas. Obrigado pela recepção aqui. Mas fala o seu telefone, vai aparecer aqui, mas fala o seu telefone para o pessoal aqui de Carlos Gomes e região que queira te contratar também. O DDD e o telefone, pode falar. 549-92-430-03-00. Pode chamar você, consertar a máquina, consertar a máquina, geladeira, estalar a antena, mil e uma utilidades, né? Show de bola. Tem redes sociais também que você queira divulgar? A gente não utiliza, né? Só o WhatsApp. Olha, eu agradeço de coração, foi um papinho rápido, daí, porque ele, ah, você me contou uma história também que teve um cara que veio aqui na época que acabou, estava acabando a pandemia, né? Aproveitou aí que começou a surgir o papo da migração, tirou proveito do pessoal aqui. Quer falar um pouquinho? É, teve pessoas aí que relatou, né, que passou uma pessoa vendendo aí na região e, tipo, vendeu, mas não entregou o produto. Foi muito poucos os que receberam o produto. Deixa eu entender, ele aproveitou a oportunidade que estava a migração, fez a propaganda dele, recebeu adiantado? Recebeu, recebeu, cobrava adiantado um valor, mas não entregou o produto. Tem pessoas que, tipo, comprou dois kits, recebeu um só, o outro ele perdeu. daí ficou na mão, né, esse pessoal aí. Bom, resumindo o que você está falando, foi aí que passaram a dar valor em você aqui, né? Sim. A gente está aqui no dia a dia, né? Então, o cliente sabe onde que a gente mora, qualquer coisa. E dê oportunidade para outro. Sim. Por isso que eu falo, vocês aí, clientes da sua região, dê valor ao seu instalador mais próximo de você. Olha aí que bom exemplo. O pessoal procurou você e aí pagou o que você pediu. Parabéns, ó. Quer deixar registrado aqui, gente? Eu entrei aqui na cidade, perguntei em dois lugares aqui se tinha antenas, instaladores de antenas. Me indicaram ele e falaram muito bem dele. Parabéns, viu, Alessandro? Você? Obrigado. Obrigado por receber a gente aqui. E o seu vídeo vai estar aí essa semana. Foi um prazer aqui. Não assusta, não, que um dia eu volto. E o seu vídeo vai estar aí